Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ruma EMPB, onde eu, Ivan da Luz e Jairo Teles sempre contamos histórias curiosas da música brasileira. E a música mais conhecida e regravada de Gilberto Gil tem uma melodia simples de maneira proposital. Ela também é um samba muito alegre, festivo até. Porém, há uma história bem triste por trás dessa canção. E é esta história que nós vamos contar aqui neste vídeo, logo depois da vinheta. No fim dos anos 60, Caetano Veloso e Gilberto Gil e outros músicos e artistas eram muito visados pela ditadura militar por causa de suas canções e apresentações em teatros. E foi no dia 26 de dezembro de 1968 que, durante uma apresentação com os Mutantes, Caetano e Gil incluíram uma performance do artista Hélio Oiticica em cima do palco. Hélio foi um pintor, escultor, artista plástico e artista performático com viés anarquistas. E, atualmente, é considerado um dos maiores e inventivos artistas da história brasileira. Muitos boatos surgiram depois do show. O local era a Boate Sucata, que foi fechada no dia seguinte. Gil e Caetano foram presos, acusados de profanar a bandeira e o hino nacional. Ficaram dois meses na prisão, período em que Gil compôs algumas canções e fez amizade com alguns militares. Na quarta-feira de cinzas, de fevereiro de 1969, são inocentados e soltos pela polícia carioca. No dia seguinte, tanto um quanto o outro resolvem visitar familiares em Salvador. E, ao chegarem lá, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram detidos e ficaram numa prisão familiar. Isso aconteceu porque os policiais, as polícias estaduais, não tinham informações sincronizadas. E, para a polícia baiana, eles deviam estar presos. Por meio de advogados, os dois conseguem uma audiência com os militares no Rio de Janeiro e, nesta reunião, fica decidido que ambos seriam exilados. Antes de irem para a Inglaterra, porém, foi permitido que Gil e Caetano fizessem dois shows para arrecadarem dinheiro para a viagem. Esses shows deixaram Gil pensando na saudade que teria do Rio de Janeiro. E, no dia seguinte, Gil foi visitar Maria Costa, mãe de Gal Costa. E, lá, criou a primeira sequência de acordes de uma música. E, no avião, a caminho de Salvador, de onde ele, com Caetano, partiria para a Inglaterra, começou a surgir a letra. Gil lançou a canção como single pouco tempo depois. E eu quero dar uma paradinha aqui para fazer aquele pedido de sempre. que você deixe o like neste vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito, compartilhe o nosso material e assista aos outros vídeos. São gestos muito fáceis de se fazer, mas que nos ajudam muito a fazer com que este canal seja cada vez maior aqui no YouTube. Conto com você? Olha lá, hein! Bom, voltando, então, à canção. Aquele abraço, portanto, foi concebida com o objetivo de ser uma canção de despedida. Por isso, na letra, há menções a bairros, escolas de samba e cotidianidades da cidade do Rio de Janeiro, cidade onde Gil alavancou a sua carreira. Realengo, por exemplo, é onde ele teria ficado preso. A citação ao Flamengo é uma provocação, já que Gil é fluminense. Aliás, Alô, Alô, Realengo era um bordão utilizado pelo humorista Lilico no programa Balança Mas Não Cai da TV Globo. Lilico até tentou conseguir na justiça os direitos autorais pelo uso da expressão na canção, mas ele não conseguiu. Aquele abraço se tornou uma das canções de maior sucesso de Gil, a mais regravada e a mais executada em rádios em toda a sua carreira. O Museu da Imagem e do Som escolheu a canção daquele ano e ofereceu um prêmio a Gil, que se recusou a receber, explicando seus motivos num artigo escrito no jornal O Pasquim. Abre aspas. Se ele, o museu, pensa que com aquele abraço eu estava querendo pedir perdão pelo que fizera antes, se enganou. Eu não tenho dúvida de que o museu realmente pensa que aquele abraço é samba de penitência pelos pecados cometidos contra a sagrada música brasileira. Os pronunciamentos de alguns dos seus membros e as cartas que recebi demonstram isso claramente. O museu continua sendo o mesmo de janeiro, fevereiro e março. Tutor do folclore de verão carioca. Eu não tenho por que não recusar o prêmio dado para um samba que eles supõem ter sido feito zelando pela pureza da música popular brasileira. Eu não tenho nada com essa pureza. Tenho três LPs gravados aí no Brasil que demonstram isso. E que fique claro para os que cortaram minha onda e minha barba que aquele abraço não significa que eu tenha me regenerado, que eu tenha me tornado bom crioulo, puxador de samba, como eles querem que sejam todos os negros que realmente sabem qual é o seu lugar. Eu não sei qual é o meu e não estou em lugar nenhum. Não estou mais servindo a mesa dos senhores brancos e nem estou mais triste na senzala em que eles estão transformando o Brasil. Por isso, talvez Deus tenha me tirado de lá e me colocado numa rua fria e vazia onde pelo menos eu possa cantar como passarinho. As aves daqui não gorjeiam como as de lá, mas ainda gorjeiam. Fecha aspas. Se você tenha gostado deste vídeo, assista aos outros e até o próximo. Alô, alô, sou chacrinha Velho e guerreiro Alô, alô, teresinha Eu te já nem...